é orgânica, municipal, e eu tô tentando mudar isso. Mas, cara, é estrutura de poder, cara. O garoto não entende isso, ele não vê isso. Quer um comparativo? Vai ficar mais fácil? Esses dias me perguntaram o seguinte. Todo lugar que eu vou, ninguém me pergunta. Ilegalização de droga. Eu falo, olha só. Legalização de droga, pelo menos é o que a gente vive, né? O garoto começa na maconha, né? Junta com álcool, daqui a pouco ele é apresentado a cocaína. Quando ele pula pro crack, você perde o cara. A grande pergunta é, se você pegar um... Eu faço uma metáfora. Eu pego o meu carro lá, eu tenho uma X6M maneiríssima. Pega ela e dá 10 mil reais pro moleque de 17 anos. O que ele vai fazer? Coisa boa ou vai fazer merda? Ele vai fazer merda, ele não tem discernimento. Se você pegar um cara de 40 anos com discernimento, ok. Ó, por exemplo, eu vou falar aqui, mas não é crítica, não. Por exemplo, o próprio Monarque do... Flow Podcast. Ah, não, que eu acho que tem que liberar maconha. E eu compro maconha pelo Twitter. Pô, meu irmão, tu tem 40 anos. Se você quiser dar seu cu, você pode dar sua bunda. Se você quiser fumar, você pode fumar. Se você quiser cheirar, você pode cheirar. Você tem discernimento. Agora, você pega um garoto de 17 anos e libera maconha pra ele de 18 anos, ele vai fazer merda. Por quê? Porque aquilo é psicotrópico, porra. A gente que tá na PM... A gente que tá ainda me sinto dentro do batalhão. A gente que passou na PM, o que você mais vê? Cara, o que você mais vê é merda vindo da droga. O grande problema das favelas é que esses garotos não têm oportunidade de ouvir caras igual você. O cara não tem oportunidade de sentar e falar assim... E essa foi a falência dos UPPs aqui. O que faliu o projeto UPP, na minha opinião, foi isso. Parte da culpa é do Estado. A polícia entrou, mas não entrou nada. Não, parte da culpa é do Estado não, meu irmão. Assim, 90% é da culpa. A ausência é do Estado. A gente...